Fala galera, eu sou Pedro Caio. Apresenta galera, eu sou Pedro Caio. Seja o meu amigo. Tu vai fazer animações. Pra você já vai de animações de vários desenhos. Pode ser qualquer e qualquer. Mas não de desenho feio. Eu sei que vocês são seus amigos. Mas se vocês merecerem. E vai ter um novo jogo do Atari do PC. O aplicativo e tudo. Já tem uma série do Google também. E a série do YouTube. A minha série. E os meus desenhos. E aí galera. Vamos fazer os... A gente tá fazendo... Eu tô fazendo... Eu tô fazendo estúdio. Porque eu amo fazer estúdio com vocês. Mas tudo bem. Fazer estúdio. Eu preciso fazer estúdio. Eu sou seu amigo do estúdio. Eu sou seu amigo do estúdio. Vocês mereçam. Mas... E vai ter a rua dos PCs. Pra vocês merecerem... Vocês merecem, né? As crianças... Pra as crianças... Conhecerem os... A rua do PC. E sejam os... Os aplicativos velhos e novos. Olha. Olha. Olha alguns... Pra você... Ver como é velho. Desde... Que você era... Do dia da... Do dia da... Parte especial. E olha as partes que... Do... Do aplicativo do Google. Conhece o aplicativo do Google. Conhece o aplicativo do Google. Conhece... Conhece... Os Googlers... Pra você... Merecer... O já. Então... Seja... Bem divertido... E se diverte... Um dia... Um dia... Aí vai... Eu vou mandar... A rua do PC no Google... E no YouTube... Pra que as crianças... Verem... Muita coisa... Verem os meus vídeos... Do estúdio. Você já... Começou? Apresenta... O super-herói... Pedro Caio. E você... E vai ter o super-herói... Do Pedro Caio, também. E já tem a minha série... E o meu filme. E os meus filmes. E vai ter os jogos do Google. Conhece o videogame? Conhece o Google? Pai... Google... Do... Play Google. Quer dizer... Google Play. E o Play Games. Que é o jogo dos... Jogos do Google. Vai! Eu quero jogar os jogos do Google. E esses são os meus favoritos. Favoritos e favoritos. E eu sou... E eu sei... Eu sei que eu sou Samsungger. Eu sou... Te conhecê-lo. Eu vou ver. Pode ser... Pode ser... Que eu esteja muito bem... Prestar o dia pra vocês. Eu sou youtuber... De verdade. E o Google... De verdade. E Samsung... De verdade. E o Samsung... De verdade. Vai. Vê os jogos do Google. Conhece o... Sol... 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 Solitai... Conhece o... Minis... O... O Apple... Conhece o Pac-Man... Conhece o Snake... Conhece o Cricket... Todos os mundos... E já vem... No jogo do Google. Então vocês têm... As crianças conhecem pra jogar... Um mundo divertido. Na vida real... As crianças existem. Existem. Tudo bem na vida real. Pra gente não... Ficar... Espantado. Né? Vão... Vão ver o meu jogo? 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 Obrigado.